VIT DANCE Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai 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 Então vai Vai Tá batalha e ela perde mais Vai Vai rebolando pro pai No banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Então vai Vai Ela perde mais Vai Vai rebolando pro pai No banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Quando ela vem chama de neném Eu já sei o que ela quer Gosta do peão todo traiadão Ela sabe como é Porque o bruto é posturado Só perfume importado Ela manda uma mensagem na madruga me chamando pra fazer amor no mar Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai Vai Então vai Vai Bota a batalha e ela perde mais Vai 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 Rebolando pro pai No banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Então vai Vai Bota a batalha e ela perde mais Vai Vai Rebolando pro pai No banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro No banco de couro Não banho 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5